Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre relações entre desenho e fotografia. Como objetivo nós iremos entender as relações entre o desenho e a fotografia e os elementos em comum que compõem estas linguagens artísticas. Você sabia que fotografar significa desenhar, escrever com luz? Pois é, você tem o hábito de fotografar o seu cotidiano e postar nas redes sociais? É cada vez mais comum no dia a dia nós postarmos em fotos dos nossos momentos do dia nas redes sociais. A pergunta é, por que fazemos isso? Por que nos atrai essa necessidade de postar algo para que as pessoas nos vejam? Logo a gente abre aí para uma conversa um pouco mais filosófica, por que será dessa necessidade de nos expormos? E o legal é que o que está relacionado junto a isso são as linguagens artísticas. Sim, porque pense, fotografia se insere no universo artístico. A primeira fotografia data de 1836, por um cara chamado Daguerre. A partir disso vai começar uma longa jornada da fotografia para se inserir no mercado da arte. Nós vamos passar, no final do século 19, por um movimento conhecido como pictorialismo, que vai tratar de inserir a fotografia no universo das artes, em que os fotógrafos vão fazer alterações nos negativos das fotos para dar a impressão de ser uma pintura depois de revelada. Na sequência, nós vamos ter artistas pensando fotomontagens, fotoformas, como por exemplo Geraldo de Barros, um artista brasileiro que criou as fotoformas. A partir disto nós vamos ter um universo gigantesco de pensar a linguagem fotográfica como arte e muitos artistas que vão experimentar possibilidades diferentes. Então a fotografia se insere no campo das artes e nós fazemos uso delas, dela corriqueiramente, quando postamos, por exemplo, imagens nas redes sociais. E é claro, muitos vão brincar com a forma como elas vão postar essas imagens. Alguns batem uma foto simplesmente posta, outros fazem alterações e, claro, vão haver subgêneros, gêneros fotográficos. Fotografia artística, fotografia social, fotografia jornal, fotografia jornalística, documental. Em qual desse tipo de gênero, em qual desses tipos de gêneros fotográficos você se insere? Qual te chama mais a atenção? E o desenho? O desenho e a fotografia fazem parte das artes visuais, ou seja, integram as artes em que a fruição ou a apreciação acontece por meio da visão. Artes visuais está relacionado a tudo que o olho compreende, desde a pintura, a escultura, ao grafite, ao cinema e à fotografia. São experiências diferentes que compreendem o universo, o universo das artes, para que possamos ter percepções do mundo à nossa volta de maneira diferente. Além disso, surgiram com o intuito de registrar as ações humanas. Bom, haja vista que já nos tempos primitivos, o desenho era utilizado pelos seres humanos para poder atribuir, ou seja, atribuíam a eles um olhar sagrado, uma função sagrada no seu cotidiano. Como assim? Por exemplo, quando os seres humanos, nos tempos primitivos, iam à caça, eles pintavam o animal em si nas cavernas, acreditando que esse processo facilitaria na caça uma atribuição mágica, atrelada à ideia do sagrado e que, ao mesmo tempo, está trabalhando aí a ideia de um desenho. Claro que, naquele tempo, as pessoas, ainda nos seus, nos seus, o ser humano, nos seus primeiros passos, não tinha o pensamento organizado como nós temos hoje. Então, posso dizer que talvez fosse feito por intuição. Para criarmos um desenho ou pintura, utilizamos alguns elementos chamados elementos de composição, por exemplo, a linha, a cor, a textura, ponto. Ao longo do tempo, a arte sendo organizada como um pensamento, uma linguagem, também se organizou os elementos que são utilizados dentro das linguagens. Então, quando pensamos fotografia e desenho, nós temos algumas linguagens, alguns elementos que se organizam dentro desta linguagem, para que a gente possa saber se comunicar, certo? Então, pense, linha, refere-se aos traçados, a cor, a cor propriamente dita, a textura, aquela ideia de olhar, textura visual e dar a impressão de que existe ali uma superfície elevada, agora não me foge a outra palavra, o ponto que está relacionado com a linha entre outros elementos. Para criarmos uma fotografia, será que podemos utilizar esses elementos também? Será que para criar fotografia, os mesmos elementos que se inserem no contexto do desenho, vão se inserir no contexto da fotografia? A resposta é sim. Observem esta imagem. Nós estamos vendo aqui uma imagem da torre Eiffel. situada em Paris, né? Foi construída para comemorar os 100 anos de Revolução Francesa na época. Bom, como você acha que o artista fez, pintou esta imagem? Ao olhar, a gente consegue perceber aqui, parece que, vou falar de um jeito bem grosseiro, chuviscos, chuviscos de TV, sabe quando a TV está querendo entrar no ar? Talvez na sua época você não visualizou, não teve a oportunidade, mas quando eu era criança, as nossas TVs de tubo, a transmissão não era como hoje, digital, então às vezes a TV saia do ar. E aí ficava aquele chiado com um monte de pontinhos que a gente chamava, falava, olha, está chiando. Então veja, parece que aqui a TV está querendo voltar a funcionar. E esses chuviscos são, na verdade, pontinhos. Como assim pontinhos? Aqui a obra é do Jorge Serrat, Fine Arts Museums of São Francisco. Fine Art é um estilo de arte, né? No Museu de São Francisco. Olha só. Esta obra, ela é pertencente ao movimento artístico conhecido como pontilismo. Olha só. Pontilismo, como assim? O artista constrói, criou a obra a partir de pontinhos. Então veja, na pintura, chamamos essa técnica de pontilismo. Observe então como o artista trabalha, ajusta a posição de pontos, de cor, criando o efeito desejado nos olhos do observador. Esta obra, ela representa uma fase muito importante da arte, porque você veja bem. Até o final do século XIX, nós tínhamos uma arte tradicional, uma arte academicista. Aquela arte em que os pintores estavam presos nos ateliês, em que eles pintavam dentro dos ateliês. E a partir do surgimento da fotografia, primeiro, houve um medo. Uma preocupação por parte dos artistas, porque eles acreditavam que acabou para eles. E porque agora você tinha fotografia para representar a realidade. Não haveria mais essa necessidade do artista representar a realidade tal qual como ela é. Mas a arte, como sempre se reinventa, deu espaço para os artistas, à frente de seu tempo, criar novas formas de se expressar através da arte. E aqui, no campo das artes visuais, nós temos os artistas saindo, os pintores saindo dos ateliês, para, ao ar livre, experimentar novas possibilidades. Dentro disso, nós vamos ter o primeiro movimento conhecido como impressionismo, que é o artista pintando ao ar livre, fazendo uma pesquisa sobre a influência da luz na obra. Aí ele pintava em horários de momentos diferentes na mesma obra, para ter um olhar sobre a influência da luz. E ela vai ter as suas técnicas, as suas características próprias, como, por exemplo, no impressionismo, as pinceladas rápidas caracterizam este tipo de pintura. O pontilismo é um desdobramento do impressionismo, em que os pontinhos caracterizam, né? Uma das características é o pontinho na pintura. Então, você veja bem, graças ao advento da fotografia, o artista explora novas possibilidades de produzir arte. E aqui, no sentido das artes visuais, novas formas de pintar, de desenhar. E aí nós vamos entrar no que a gente conhece como arte moderna. Vamos, então, à nossa primeira atividade? A qual linguagem artística pertencem o desenho e a fotografia? Pense e eu já volto. A qual linguagem artística pertencem o desenho e a fotografia? A qual linguagem artística pertencem o desenho e a fotografia? A qual linguagem artística pertencem o desenho e a fotografia? A qual linguagem artística pertencem o desenho e a fotografia? Tchau, tchau. 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 E aí, conseguiu fazer a atividade? A qual linguagem artística pertencem o desenho e a fotografia? O desenho e a fotografia fazem parte das artes visuais, ou seja, integram as artes em que a fruição ou a apreciação acontece por meio da visão. Na fotografia, diferentemente da pintura, temos o pixel, que é a menor unidade de uma imagem digital. Veja como nos lembra um pouco o pontilismo? Claro, né? Que aqui a gente observa, se vocês observarem a imagem, vai nos dar a entender, não sei se você conseguiu ser claro, um tipo de material específico, que é parecido um plástico, em que parece que a imagem foi impressa nela. Mas veja que, na verdade, são esses pontinhos, é o que a gente conhece como pixel, de uma fotografia digital. Antes, nós tínhamos a fotografia analógica, com as câmeras analógicas, em que a gente comprava o rolinho de filme. E com as fotografias digitais, nós temos aí, né, a revelação do pixel, que é a junção que forma a imagem como um todo, que vocês estão vendo. Então, quanto mais aproximar a imagem, né, nesse zoom a gente encontra, a gente percebe esses pequenos pontinhos que, juntos, né, ajusta a posição da origem à imagem. Então, olha lá, se você pegar uma foto e fizer uma aproximação, um zoom, verá uma série de quadradinhos que, como que a compõem, cada um deles é o pixel. Corroborando o que eu acabei de dizer. A qualidade de uma imagem depende da quantidade de pixels. Logo, quanto mais pixels, maior a qualidade. É o que chamamos de resolução. Nos meus tempos de adolescente, a câmera digital estava chegando. Então, era muito comum uma grande propaganda, né, nos canais de TV sobre os pixels, certo? Então, agora você já sabe, os pixels seriam, né, quadradinhos que, juntos, formam a imagem, como vocês estão visualizando na tela. Outro elemento importante para o desenho e a fotografia é a linha. Podemos dizer que um ponto ao lado do outro, olha que legal, numa sequência, forma a linha. Vamos, então, entender como a linha está presente nestas artes? Usar as linhas, deem uma olhada na fotografia ao lado. Usar as linhas principais na composição de fotos conduz os olhos de quem vê a imagem para onde você gostaria. Ao compor uma fotografia, o fotógrafo observa a linha do horizonte e as linhas dos elementos que estiverem ao redor, como paredes, pessoas e etc. Ou seja, você pode, por exemplo, eu estou numa sala, vou fazer uma imagem fotográfica desta sala, vou escolher um ponto como o olhar, a direção que eu quero que as pessoas olhem quando eu olhar a minha foto, mas vou trabalhar com as linhas para organizar o elemento, o espaço em si, certo? Olha, observem como as linhas são utilizadas nessas duas imagens, uma com linhas retas e outra com linhas onduladas e curvas. Cada tipo de linha gera um resultado diferente. Na primeira imagem nós temos uma fotografia, veja, muito bonito, uma ponte, né, do que parece ser um cais, e veja aqui uma imagem de uma pintura da Tarsila do Amaral, cartão postal de 1928. Aqui nós temos linhas onduladas, certo? Além de linhas retas, enquanto que na da fotografia nós temos linhas retas verticais e horizontais. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de linha, né, linha reta horizontal, linha curva, linha ondulada, linha reta vertical, linha inclinada, linha quebrada e a linha espiral. Vamos então a mais uma atividade? Observe a fotografia e responda. Quais tipos de linha compõem a imagem? Quais sensações cada tipo de linha te traz? Pense e eu já volto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto